5, 4, 3, 2, 1, fora, 60, tarde, direita 5 a fundo, 30, e não corte a esquerda 3, não corte a esquerda 3. Direita 6 a fundo, 40, ao topo, direita 6 a fundo, 40 ao topo, direita 6 a fundo, e atenção, trabalho forte, no posto, direita 3 mais, fica, e esquerda 4 a menos a fundo, a abrir 10, esquerda 6 a fundo, 80, esquerda 6 a fundo, 40, e trabalho forte, direita 2 mais, trabalho forte, direita 2 mais, e sai, esquerda 6 a fundo, 30, direita 6 a fundo, e esquerda 6 a fundo, direita 6 a fundo, e esquerda 6 a fundo, e por fora, direita 5 a fundo, a travar forte, esquerda 2 mais, e ganhos, travar forte aqui, esquerda 2 mais, e ganhos, atenção à saída, 40 à vista, topo em direita 5, com, sendo esquerda 5 a 10, direita 5 a 2 vezes, direita 5 a fundo, e a travar forte, direita 2 mais, aqui, 20, cheira mental, esquerda 3, atenção ao interior, esquerda 3, atenção ao interior, longa, longa, fecha, longa, longa, fecha, direita 6 a fundo, 20, e atenção, escorregadinho, direita 3, não corta, esquerda 2 mais, não corta, com, direita 3 mais, 40, e atenção, esquerda 3, fecha 20, não abre, direita 6 e direita 5 a travar, com esquerda 3, direita 2 mais, curta, esquerda 4, 10, esquerda 4 com direita 5, longa, fecha, longa, longa, fecha, esquerda 6, não corta, 10, direita 4, 20, até a pousada, atenção, travagem forte, direita 3 menos, direita 3 menos, 20, direita 6 com esquerda 6 a fundo, e não corta, direita 6 a fundo, 40, e atenção, travagem esquerda 2, esquerda 2 mais, direita 6, direita 6 a travar, esquerda 4, direita 2 mais, em gancho, direita 6 a travar, centro, esquerda, 4 fundo a abrir, 30 na placa, esquerda, 5 metros longa a fundo, 30 esquerda, 6 a fundo não abre, puta 100, atenção à travagem puta, direita, 2 mais é puta, direita, 2 mais 10 esquerda, 6 a fundo com direita, 5 a travar forte, esquerda, 2 mais esquerda, 2 mais aqui e esquerda, 6 a fundo, 30 esquerda, 6 a fundo e direita, 6 a fundo com esquerda, 6 a fundo e número, direita, 6 a fundo, 10 a travar, esquerda, 6 com direita, 3 mais direita, 3 mais com cedo, esquerda, 5 a fundo e até direita, 3 mais cedo esquerda, 5 a fundo 20 e a 3 mais esquerda, 3 mais sai, direita, 6 a fundo não 20 à vista não vai, depois vá bem também, vai, vai tá bom 4,11 nossa, agora já vim a andar já, já está a porrar mas ela ainda está a falhar um bocadinho já dá para a gente desabarter um bocadinho aqui, vai, vai, vai agora já está a falhar um bocadinho